Queridos empreendedores deste meu canal, se vocês não colocam o capital de giro da empresa de vocês para render esse vídeo, você precisa assistir. Então preste muita atenção. Primeiro deixa eu explicar o que é o capital de giro para quem não sabe. O capital de giro é o dinheiro necessário para bancar a continuidade do funcionamento da sua empresa. Muitos empreendedores esquecem que precisam desse dinheiro para fazer a empresa funcionar e não incluem o capital de giro no plano de negócios. Isso quando eles fazem um plano de negócios. Então saiba que o capital de giro é o que garante a saúde da sua empresa porque com esse valor em caixa você vai conseguir se manter e enquanto você não recebe dos seus clientes, aqueles que você vendeu a prazo, você vai conseguir manter o estoque e também pagar os fornecedores, os impostos, os salários e etc. O objetivo desse vídeo não é ensinar a calcular o capital de giro da sua empresa e sim a lucrar com ele. Mas quem quiser vídeo sobre esse assunto deixa aqui embaixo nos comentários. hashtag capital de giro que Mirna vai entender. Muitos empreendedores deixam o capital de giro na conta corrente. E a conta corrente rende alguma coisa, Dereck? Eu te pergunto. Não. Nadinha. O capital de giro é um dinheiro que precisamos para as despesas da nossa empresa. Então isso significa que precisamos de liquidez, ou seja, de fácil resgate e precisa estar aplicado em algo seguro. O que muita gente não sabe é que você pode investir o dinheiro do capital de giro, ter segurança, fácil resgate e ainda receber juros por isso. E agora eu te pergunto, você investe o capital de giro da sua empresa e onde investe? Deixa aqui nos comentários. Uma alternativa que nós temos é investir em CDB de liquidez diária. CDB significa certificado de depósito bancário. Você empresta o dinheiro para o banco e ele te retorna o valor investido mais os juros. Liquidez diária significa que você pode resgatar diariamente. Ou seja, no caso do CDB, se você solicitar o resgate do dinheiro em dia útil e horário comercial, na mesma hora cai na sua conta. As contas jurídicas disponibilizam essa opção. O capital de giro da minha empresa sempre fica aplicado em um CDB de liquidez diária que rende 100% do CDI. Não aceite menos do que isso porque é fácil encontrar bancos oferecendo essa rentabilidade no mercado, mas dificilmente você vai encontrá-la em bancões. Então é muito melhor você deixar o seu dinheiro aplicado no CDB rendendo juros sobre juros do que parado na conta corrente. Lembrando que o CDB nos 30 primeiros dias ele tem a cobrança do IOF que é imposto sobre operações financeiras, mas a partir do 30º dia de aplicação essa cobrança é zerada e incide sobre o rendimento. E no CDB também temos a cobrança do imposto de renda que segue a tabela regressiva começando em 22,5% e chegando a 15% do rendimento. E se você quer saber mais sobre o CDB, link no card e na descrição do vídeo. Já vai lá e assista toda a playlist investimentos do canal. E temos aqui também a playlist empreendedorismo. Assista. Beijos. Te vejo amanhã. Tchau, tchau. Hashtag de férias com a Mirna. Hashtag eu invisto o capital de giro da minha empresa. Muito chique. Dereck, como você não investe o capital de giro da sua empresa? Como você não sabia que podia? Vê se pode. Olha que lindo. Amei. Amei.